Winnie Filipe, de 24 anos de idade, perdeu a vida na passada sexta-feira, 18 de outubro, depois de ter sido agredida com vários golpes de faca. A autoria do crime é atribuída à sua própria irmã mais velha, uma jovem de 26 anos que golpeou com uma faca de cozinha em várias regiões do corpo. O crime aconteceu na comuna de Caboedo, em Sípio da Kisama. A acusada já foi detida por efetivos do Serviço de Investigação Criminal de Luanda. Acompanhe a reportagem da Maria Teixeira. Agora. O que deixou estes familiares profundamente abalados? A jovem na imagem é Winnie Filipe, que perdeu a vida de forma trágica depois de um desentendimento com a sua irmã mais velha. Testemunhas entre amigos e vizinhos ainda não acreditam no sucedido. Antônio Filipe, o pai das duas jovens, explica como recebeu a notícia que dava conta dos ferimentos que uma das suas filhas sofreu. Eu vi pela hora, não é normal assim o Moco era de ligar, mas que o Moco era de responsável. Aquela hora não era possível, quando eu puder, retornei à chamada e depois perguntei se era o que. Ela disse, olha, aquilo que é um problema grave, aquilo é azar, é azar. Eu disse, azar, o que é que se passa? Eu disse, as duas meninas, uma delas acabou com o falso certo. Foi esfaqueada. Foi esfaqueada? Meu Deus. Caí. Eu não sei se é a atenção. Eu caí. Consegui. E dias antes elas falaram comigo que estavam para vir. Eu até preparei condições quando elas chegassem, porque já estavam um mês sem estar aqui em casa, um mês e tal. E aí senti tanto que eu tive que, na mesma hora, pegar o carro e ir para lá, cheguei ao carro, vi que era mesmo, aquilo não era um caso normal, aquilo era um caso de assassinato. Com lágrimas nos olhos, este senhor lembra que as filhas sempre se deram bem, apesar de brigarem algumas vezes, o facto de estarem envolvidas com o mesmo homem. Nunca, nunca tiveram este lado de dois namorados, ou um namorado juntos, nunca tiveram este lado. Foram sempre amigas, conversavam, tiveram um relacionamento exemplar. Nunca tiveram, uma foi bem tratada, a outra não, de nossa parte nunca tivemos este lado. Enfim, a especulação é aquela pessoa que nem está, só ouviu dizer e também quer informar do seu jeito. Essas redes sociais é um problema que nós temos. Este pai confidenciou-nos ainda que a sua filha, a Guzada, encontra-se em estado de mãe, uma gestação que foi descoberta recentemente. Agora pude receber essa notícia praticamente, que não sei o que é que se passou, se houve um descontrole de tal, parte dela, mas se é receio de tal ouvir falar ou medo, alguma coisa assim, então só hoje como eu percebi disso, em estado de gravidez. Segundo o pai, Winnie levou vários golpes de faca de cozinha que a levou à morte imediata, mesmo sendo subida, para uma unidade hospitalar. Aquilo a partir do pescoço, no peito, na barriga, no braço, enfim, eu até fiquei sem gente. A cultura do crime já se encontra detida e foi apresentada nesta segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda, aqui no município da Kisama. Elisabeth, como é conhecida, conta a sua versão dos factos. Voltada às 23 horas, nós brigamos e eu fui para cima da minha irmã com uma faca. O que foi o motivo da vossa briga? Brigamos por causa da casa de banho. Nós brigávamos praticamente por tudo e por nada. Nesse dia, o que aconteceu? Ela foi para a casa de banho, tinha duas bacias na casa de banho, eu pedi para ela me dar uma e ela fechou a porta com força na minha cara e me disse esperar aí fora até que eu terminar de tomar banho. E eu fiquei chateada porque eu era mais velha dela e ela não tinha que falar assim com mim. Como é que era então a vossa relação? Era bom, mas também brigávamos. Elisabeth, que se encontrava profundamente abalhada, nega categoricamente as informações sobre ela e a irmã terem o mesmo namorado. Cada um tinha o seu namorado, nunca brigávamos por causa de namorado nenhum. Não é por causa disso. É mentira. O porta-voz em exercício do SIC, Manoel Capita, também esclareceu as motivações deste crime. Aconteceu no passado dia 18 de outubro, quando a força da tinha algumas brigas que ambas tiveram. A irmã mais velha decidiu então armar-se de uma arma branca e uma faca de cozinha e quando eram 23 horas, ela vejou várias vezes a irmã e várias regiões do corpo que chegou a sucumbir no local. As duas irmãs viviam precisamente no Golfo 1 e vieram para cá, para o município da Kisama, o serviço que prestavam. No caso da irmã, que terá morto a sua irmã de 24 anos de idade, foi presente ao Ministério Público e vai ser presente também ao juiz de garantias para trâmites ulteriores. Felipe era noiva e formada em Psicologia Clínica. Estava para defender de dezembro a fevereiro, porque já tinha tudo entregue. Praticamente ela até ensaiava aqui, ia defender, como nós podíamos estar lá, na defesa dela. Foi uma filha exemplar. Segundo informações apuradas aqui no local, as duas irmãs viviam com avô materna na comuna de Cabo Leite, aqui no município da Kisama, onde estavam a trabalhar para o censo há mais de um mês.